Oi, capopeiros, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar reagindo ao comeback do NCT 127, que é com E.L. Então, vamos lá, que essa música faz parte do álbum Re-Packet deles. Então, vamos lá. Prontando, gente, que essa música foi co-produzida pelos compositores Tropicilás. Gente, brasileiros, tem um dedinho do Brasil nessa música. Então, vamos lá, que eu estou ansioso por causa disso também. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Põe aí. Olha o cabelo dele. A música já está bastante diferente, né, gente? Eles sempre inovam, né? É incrível. Nossa, como ele está lindo. Nossa, eu amo eles, cabelo curtinho. Uai? O refrão é esse? Meu Deus. Gente, eu estou processando ainda o que está acontecendo. Olha que lindo. Meu Deus do céu, né? Gente, eu estou chocado com esse refrão. Estou chocado. Nossa, é muito diferente, gente. Muito. Muito. Nosso Johnny, como sempre, meu Deus. Sem palavras. Nesse estilo de cabelo dele, lambido. Ai, é tudo. Gente, esse refrão. Cantado. N.C. Eu adorei esse refrão. Eu adorei. E esse cabelo espetado. Eu adorei. Icônico. Hum. É a melhor parte das músicas do NCT. Os vocais. Hum. Você quer ver um high notezão, mas eu não gostei. De rappers, como sempre, ó. O luxo. Olha que lindo. Nossa, eu adorei o diazão com esse look. Eu adorei, gente. Eu adorei mesmo. Eu fiquei chocado com esse refrão. Que é um refrão cantado. E não tem tanta batidão, sabe? Vocês estão entendendo, gente? O início de um de século fazendo um refrão cantado. Só com um dropzinho baixinho. Os drops dele sempre são altaços. Mas eu adorei. Que eles inovaram, né? Pra mim, essa música é inovadora. Mas então foi isso. O vídeo. Esqueça de se inscrever. Me deixar seu like. Me siga em redes sociais. Beijo até o tchau. E não esqueça de deixar sua opinião aqui. Tchau. E aí Obrigado.